Fala, galerinha do YouTube! E aí, galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Pois é, né, galera? Muitas criptomoedas ali, junto com o 2023, né, está dando o que falar. 2023 está ali terminando, mas o mercado de criptomoedas nos traz ali, né, criptomoedas que podem dar muito o que falar, pois é, são projetos robustos ali que podem valorizar muito. E esse projeto aqui, gente, que é o TATX, pode valorizar até 500 vezes se isso acontecer. Se acontecer o quê, Hernan? Se a comunidade abraçar o projeto de fato, um projeto robusto como esse, ele tem ali a possibilidade, porque a sua equipe é uma equipe muito experiente. Olha só, gente, vou começar logo com o que já tem de bom aqui nesse projeto. Ele já vem ali, né, com listagens na OKX e Bybit ali anunciadas. Agora eu vou traduzir a página aqui para que você veja isso mesmo. Até que você entenda, gente, olha só, esse projeto é tão robusto, mas tão robusto, que ele já traz aí para você confirmações ali de listagens na OKX e Bybit, porque eles trazem ali, né, uma ideia de que é uma inovação revolucionária no mundo das criptomoedas. É um projeto ali voltado ali para investimentos, isso mesmo, gente. TATX vem ali voltado ali para investimentos. A sua porta de entrada para um crescimento de 500 vezes retornos mensais de 4% ali, né? E isso realmente, né, gente, é algo fora da curva. Gente, eu sempre falo para vocês, gosto muito de ver a visão do projeto aqui quando eu vejo essa primeira parte, esse primeiro bloco, porque é justamente aqui onde você vê a visão dos criadores ali do projeto, né? Aqui onde você tem uma ideia do que essa criptomoeda, esse tipo de projeto, essa cripto, né, pode fazer. Olha só, gente, TATX é um token de investimento inovador que oferece uma oportunidade única para investidores adquirirem papéis e investimentos em ações. Então você vê ali ele voltado para o mercado de ações. E o seu aplicativo já está no ar, viu, gente? Aqui não tem esse negócio de esperar terminar o projeto, não. Eles já colocaram o seu aplicativo no ar. Então, olha só, tornando os pioneiros na criação do STX, uma moeda estável com lançamento previsto para atingir uma meta de arrecadação de fundos de, olha só, 500 mil dólares, isso mesmo. Atualmente, 37% do montante-alvo foi garantido através de investimentos estratégicos de três grupos de investidores globais sediados nos Estados Unidos, no Qatar e na China. Olha só, ao deter a TetherX, os investidores não sobem e têm acesso a uma carteira diversificada de investimentos em ações, mas também desempenham um papel crucial no desenvolvimento e lançamento do STX. Cara, os caras realmente ali, né, vieram com um projeto bem robusto que pode dar muito certo, porque quando você fala de investimento, né, investimento em criptomoedas, né, isso realmente ali é algo que a cada dia que passa ali, né, vem aumentando mais. Então, você soma o investimento em criptomoedas com investimento em ações e você traz ali um aplicativo que pode te oferecer tudo isso ali em uma plataforma robusta como a do TetherX, você já fica de olho. Olha só, ela tem uma taxa, gente, de compra e venda de 10%, tá? Você vê ali a taxa de compra e venda 10% e o foco realmente ali é o seu aplicativo, né, o seu maior uso, né, é o que fica ali por detrás, dando toda essa base para a TetherX. Olha só, aplicativo TetherX, investimento sem esforço, gerenciamento contínuo de portfólio e controle de ganhos em tempo real. Isso mesmo, gente, isso aí que eles estão oferecendo. Descubra o aplicativo TetherX, sua plataforma abrangente para investimentos contínuos, com a possibilidade de comprar ações sem esforço. Gente, isso aqui é uma das coisas que eu mais observo, né, quando eu vejo isso aqui, né, traz um aplicativo que facilita ali a vida dos investidores, né. Eles têm ali um roteiro muito bem pré-definido, onde vocês observam ali que em 2023 eles vieram ali com o desenvolvimento de plataforma, aplicativo TetherX, eles vêm ali com parcerias estratégicas e lançamento do token, isso mesmo. Aí quando você chega em 2024, mais barra 2025, você vem ali com a apresentação, né, ali do aplicativo. Mas o que os caras já fizeram? Já colocaram o aplicativo no ar, meu amigo, isso mesmo. Eles já colocaram o aplicativo no ar, não ficou para 2024, não. Eles já colocaram, então você já tem aí um projeto com o aplicativo rodando, isso mesmo. Então, com tudo isso, eles vão também ter focos ali, né, gente. Foco, né, na verdade, em recursos educacionais, ensinar as pessoas. Então, meu amigo, com tudo isso, o TetherX chega para o mercado trazendo ali uma grande possibilidade. Eles trazem ali, segundo eles, inovação, né. Então, investimento sem esforço é um dos lemas ali da TetherX e pioneiro ali no futuro dos investimentos digitais, né. Então, vocês viram aí a primeira parte, né, a visão a respeito aí da TetherX. Olha só, gente, vamos traduzir aqui a página, né, do seu aplicativo, dessa criptomoeda aí, TetherX. TetherX, stablecoin revolucionário com programa de recompensas exclusivos. Olha só, TetherX, USDX, estabilidade em finanças digitais, retornos mensais de 4% com ações digitais, negociação e acessibilidade contínua usando o SDX, segurança em primeiro lugar com medidas avançadas. Esses são os alvos, né, essas são as metas ali do TetherX. A primeira estava stablecoin ali, descentralizada do mundo, que oferece recompensas e é uma plataforma inovadora, revolucionária, né, que revoluciona aí a forma como as ofertas iniciais de moedas são conduzidas. Então, com tudo isso ali, né, os caras dinheiro realmente ali para o mercado para poder trazer para você essa possibilidade. Você já vê ali, né, o seu aplicativo já funcionando, né, você já vê ali você com a possibilidade de fazer ali os seus investimentos, conectar a sua carteira, fazer as suas compras e entrar para o mundo ali do TetherX. Olha só, gente, a sua pré-venda dentro da Pinceio, né, ela já traz para você aqui, né, selos como Safu, Auditoria e KYC, isso mesmo, a pré-venda termina ali em 2 dias, 9 horas e 17 minutos. Olha só, transforme isso mesmo, a TetherX transforma os investimentos digitais, fornecendo uma porta de entrada exclusiva para retornos mensais de 4% sobre ações digitais em USDX, juntamente com o token de governança em valorização, isso mesmo, olha só, THX, eleva ali na sua jornada financeira com o TetherX, crescimento e estabilidade, pioneiros em uma plataforma. Taxa de 10%, né, compra, barra, venda, contrato Safu com Auditoria e KYC, fornecimento de 40 milhões, 100 tokens de equipes e distribuição limpa, OKX e Bybit confirmados listais das corretoras de criptomoedas, OKX e Bybit, CoinMarketCap e CoinGecko antes do lançamento, equipe de desenvolvimento e marketing sólida e experiente, marketing global, meu amigo, você vai falar mais alguma coisa? Não, né, parece que não. Pois é, né, gente, bora ficar de olho porque os caras estão vindo com tudo, trouxeram ali tudo que pode ali mitigar os riscos, mas independente de qualquer coisa, lembre-se, isso aqui não é indicação de compra, venda ou manutenção. Eu trago o projeto, apresento a visão do projeto e você toma a sua decisão. Olha só, presta atenção, porque a sua pré-venda termina em 2 dias, 9 horas, 11 minutos, 42 segundos a partir de um momento que passa esse vídeo. Quando você estiver vendo esse vídeo, vai ficar faltando aí mais ou menos uns 2 dias, umas 2 horas, 3 horas, sei lá, mas presta atenção, porque é aquele negócio, se o projeto for bom e você ficar de fora, depois você pode chorar bastante. Os caras já estão indo para cima ali com tudo. Bora ver o que vai dar, né, gente, porque TTX chega no mercado podendo trazer uma grande possibilidade. Bora ficar de olho, né, bora ver o que vai dar. TTX, USDX, segurança e anonimato são as criptomoedas ali, né, que vem no momento. Lançamento na PixSafe, fica de olho. Então, aquele negócio, qual é a sua opinião, o que você acha, qual é o seu ponto de vista? Coloca aí nos comentários, eu quero saber. Um forte abraço a você e até o próximo vídeo.